Olá pessoal, Edson Cordeiro da Loja Bonsai, do Estúdio Bonsai Essência E o outono chegou, nós estamos aqui para trazer dicas bacanas para vocês sobre esta época tão importante do ciclo vegetativo Então serão vários posts aí, acompanhem a gente na sequência e hoje vamos começar com uma dica super importante Esse início de outono nós já começamos a ter dias mais frescos, é isso mesmo, vamos aos pouquinhos nos despedindo das regatas e camisas de manga curta E gente, tem um ponto bem bacana aqui, com o declínio das temperaturas aí, torna-se possível que a gente faça um trabalho de transplante outonal Que é um tipo de trabalho super importante neste período, no início do outono agora Aqui na Loja Bonsai, principalmente, nós praticamos bastante ao longo deste período e fica a dica então para vocês Aproveita esse período agora de temperaturas mais amenas e onde suas plantas vão sentir um pouco menos a manutenção das raízes também Ok? Dica dada, acompanhem aí as nossas postagens na sequência que virão mais dicas para vocês Até! Música Música Música